Muitos jogadores de Bloxy Fruits se perguntam como players tem haki do armamento colorido Tipo eu que tô de haki do armamento vermelhinho aqui ó, coloridinho de vermelho no Bloxy Fruits E caso você não saiba amiguinho, tem um vendedor aqui que te vende cores de haki É exatamente esse cara que está do meu lado, esse cara estiloso aqui de chapéuzinho e roupa branca mano Esse carinha aqui aparece tanto no C2 quanto no C3 No C2 eu já fiz um vídeo mano, mostrando todas as localizações desse amiguinho aqui de chapéuzinho branco mano Já ensinei todas as localizações do vendedor de haki no C2 E no vídeo de hoje vamos ver as localizações dele aqui no C3, beleza? Então pra quem não sabe mano, clicando nele aqui, ele te vende ou haki comum ou haki lendário Os haki's comuns custam 1500 fragmentos Já os haki's lendários mano, é diferente Custa 7500 fragmentos Haki lendário é muito caro mesmo E as cores do haki lendário são a vermelho, igual tô usando aqui, a rosa e a cor branca E essas 3 cores de haki lendário mano, é necessário para spawnar o hippie indra Aqui no C3 do Blox e Fruits, lá no castelo do mar cara Mas esse vídeo não é sobre o hippie indra né pessoal É sobre a localização do vendedor de haki aqui no C3 Ou melhor, as localizações dele Então bora pro vídeo mano Mas antes, deixa o like, se inscreve Agora sim, bora pro tutorial Pessoal, tamo aqui na cidade do Porto Da primeira ilha do C3 e o primeiro ponto de respawn do nosso vendedor de haki colorido também pessoal Ó, vamos andando aqui para trás igual o Michael Jackson Confia mano Vamos andando para trás aqui porque exatamente aqui, cadê a casa? Cadê o barracão? Aqui ó, nessa casa em formato de T meu amigo Acho, acho não, certeza É a última casa aqui ó, tá vendo? Este canto Vamos supor que isso seja um quadrado, eu acho que até um quadrado é um retângulo, mas ok No cantinho desse retângulo aqui ó Exatamente nesse beco é o primeiro ponto de respawn do vendedor de haki colorido Beleza mano? Então se ele não estiver aqui, não se irrite Porque tem outros E bora pro outro ponto de respawn então amiguinho Estamos aqui mano, na ilha da grande árvore Ilha que tem aquele boss lá Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver se tá spawnado aqui né mano Cadê o boizinho? Deixa eu ver se consigo ver com o haki Tá aqui ó Ilha que tem o boss Almirante Kilo E que tem essa árvore enorme aqui também né cara E deixa eu mostrar a localização do vendedor de cor de haki Ó, saiu aqui do boss certo? Aqui a caverna do boss Saiu dela Vamos para a direita, beleza? Chegou aqui a direita Tá vendo esta pedra aqui mano? Esta pedra bem grande aqui Então, tem três níveis né? Tem uma mais baixa aqui Mas não é nessa mais baixa E sim na mais alta Então, o vendedor de cor de haki vai estar por aqui, beleza? Se não estiver por aqui, fique tranquilo Tem outros pontos de respawn cara Não é só esses dois Então, bora pro próximo ponto de respawn do vendedor de cor de haki Tô aqui mano na Hydra Island Ou ilha da Hydra, beleza? E como vocês viram no começo O vendedor tá aqui mano Que eu comecei o vídeo aqui né cara No castelo Então, o terceiro ponto de respawn do vendedor de cor de haki É exatamente aqui em cima do castelo do boss Bem no cantinho O homem tá aqui ó Tranquilinho da vida cara Master of Auras Qual qual que ele tá vendendo mesmo? Já me esqueci cara Deixa eu ver aqui A Alzheimer bateu forte Blue jeans Tava vendendo biridinho do Michael Jackson aqui ó Aperidins Amaiou Juntos da hell Nema Aeno Beleza Vou tomar copyright aqui Ficou direitinho né Confia Então galera Esse é o terceiro ponto de respawn do homem aqui ó Do famoso Ajoota Ele não tem cara de ajoota O cara daqueles caras que Aposta em corrida de cavalo mano O daqueles caras que jogam aquele esporte sentado no cavalo com É polo que chama né Os caras que jogam polo mano Sei lá Ele é muito estiloso Olha isso O cara é estiloso Bora pra próxima localização desse homem maluco aí mano Tamo aqui mano No castelo do mar do C3 O terror de quem quer ficar em paz né cara Quando você vem cá fazer uma raidzinha de pirata Ou só quer ficar de boa mesmo Vem um Bolt Hunter te encher o raio do saco né Bolt Hunter é um saco Meu Deus Deus me livre de Bolt Hunter Certeza que tem É sabia Tem gente tirando PVP aqui ó Sempre tem cara Sempre tem tá Mas enfim O vendedor de haki vai ficar aqui dentro do castelo Tá vendo o local da raid aqui Não é aqui dentro Pelo amor de Deus Vai seguir em frente aqui certo Vai subir aqui E ele vai estar aqui no cantinho cara Te vendendo haki E eu espero que seja o haki lendário cara Tomara que ele te venda o haki lendário né Ou o branco Ou o rosa Ou o vermelho Cara eu tenho o rosa e o vermelho Falta o branco pra mim Até hoje eu não peguei o haki lendário branco meu amigo Meu Deus do céu O vendedor não quer me dar o haki branco de jeito nenhum cara Mas tá bom Tá bom E o mais da hora é que ele quer me vender até o Billy Jeans do Michael Jackson Tá me vendendo até a música Billy Jeans do Michael Jackson Mas não me vende o haki do armamento branco né Beleza E do outro lado aqui pessoal é o seguinte Dá pra você editar aqui o level do seu haki Ah como assim editar level de haki Você tá maluco Cara maluco eu sou maluco sim Mas o que eu tô falando aqui eu sei do que eu tô falando Estágio 0 Haki em lugar nenhum Estágio 1 Haki no braço Beleza Estágio 2 Acho que é haki no braço e no peito Estágio 3 Haki no braço e no peito E na cabeça Acho que é alguma coisa assim Entendeu Então caso você queira mudar seu haki de lugar Tipo eu não quero ter haki no corpo inteiro Quer ter haki só no braço Vai mudar o damage Não vai mudar o damage não Porque o haki independente do level que ele esteja Não aumenta o damage Tipo assim Pegou o haki do armamento Beleza Vai aumentar seu damage Vai Só que ao passar do level dele Quando ele for aumentando Isso não influencia no damage que você dá Ok Ele dá acréscimo Dá acréscimo sim Cara como é que eu vou explicar isso pra vocês entenderem mano Vamos supor Tirei o haki certo Acabei de comprar o haki lá no C1 Acabei de comprar Equipei o haki pela primeira vez O damage que eu estou dando aqui Vai ser sempre o mesmo Independente se ele já estiver no corpo inteiro Ok Acho que deu pra entender agora né mano Mas beleza Se não entenderam Comenta aí E bora pro próximo local de respawn Do nosso vendedor de haki aqui mano Tamo aqui agora na Flirting Turtle Montanha da Tartaruga Tô do lado aqui mano Do Homem Chifrudo Worded Man Beleza Homem Chifrudo Cara Por que que eu tô rindo Também sou chifrudo cara Mas É agora eu não tenho contradição Também sou chifrudo mano Mas ok ok Vambora O próximo local de respawn é exatamente aqui ó Saiu da casinha da árvore Beleza Vai vir nessa ponte quebrada O nosso agiota Apostador De corrida de cavalo Jogador de polo Vendedor de haki de cores Vai estar aqui nessa ponte quebrada Beleza pessoal Então aqui é o primeiro ponto de respawn Na montanha da tartaruga Mas esse lugar aqui É tão grande Mas tão grande Que parece São Paulo Não É tão grande Mas tão grande mano Que tem três pontos de respawn Então bora pro segundo Vamos sair aqui da mansão mano E bora direto lá no segundo ponto de respawn Do nosso querido Jogador de polo Jogador de polo Apostador em corridas de cavalo Agiota Vendedor de cor de haki mano Vamos lá então Temos que achar aqui os degrauzinhos Porque é bem longinho agora Onde a gente tá indo Tá mano É bem longinho aqui Mas sim bora Bora só no dashzinho Que eu não posso cortar Senão vocês vão se perder né mano Vou deixar aqui sem corte mesmo Cara Só que eu fiz Por isso Eu der a Mano eu andei em círculo aqui Beleza Ah não tá certo Tá certo Tá certo Vamos subir aqui agora Certo Ok ok Tem um local da quest aqui Muito bem Vamos seguir em frente aqui Amiguinhos Estamos bem perto A wiki Não tá mentindo A wiki me mostrou Que era por aqui É exatamente aqui mano Que beleza hein Aqui é o segundo ponto de respaldo Vendedor de cor de haki Tá pessoal Tudo bem ó Nesse gogomelo aqui Cara É do lado aqui do Ah mano Aqui é o manjinho Aqui é o manjinho Aqui é onde a gente faz aquela missão maluca né cara A missão dos Muscaturpirater Então saiu aqui dos muscaturpirater Beleza E vem aqui no gogomelo Ele vai tá aqui o homem tá Bora pro terceiro ponto de respaldo Vendedor de cor de haki Aqui na Flirting Turtle E mano Terceiro local de respaldo Vendedor de cor de haki Jogador de polo Agiota E por aí vai mano É aqui nesse cantinho Beleza Então tanto de um lado Quanto do outro Ele pode aparecer maninho E chegou mensagem aqui no meu celular Espero que não saia no vídeo Pelo amor de Deus E lembrando Lá na casa da árvore Tem a quest do haki arco-íris Hein cara Então se você quer pegar seu haki Arco-íris É lá na quest Da casinha da árvore Cadê ele mano Cadê o homem chifrudo Ah cara Eu perdi aqui Onde que é a casa da árvore Meu Deus Mas eu sei que lá mano A missão deles Se eu não me engano É derrotar Todos os bosses Aqui do terceiro mundo Cara Do porto Até Big Mom Beleza Todos mano Todos os bosses Deixa eu voltar aqui pra mansão agora Que eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Cara Pera aí Deixa eu voltar pra lá Tamo aqui de doors né Temos o luxo de ser teletransportados Tomar cuidado aqui pra um Bolt Hunter Não encher o nosso saco né amiguinho Ô Bolt Hunter Que o pessoal ama né Ô meu Deus do céu Cadê a opção De desligar o PVP aqui Até eu ativar de novo Rip Indra Não vou xingar você não Rip Indra Que meu vídeo é pra crianças Então mano Você foi salvo por isso tá E galera Aqui na mansão É o seguinte Se a gente vier aqui A esquerda Vai ter o Color Expecialiste Esse Color Expecialiste Aqui ó Ele te vende Cor de haki Por Robux Ou também Você pode ativar As cores Que você já comprou No meu caso Eu já comprei a cor Laranja Já comprei a cor Amarela Já comprei a cor Verde Tá bloqueado Aqui a cor É Florescente Vai vai Tá bloqueado Tá bloqueado E tal Os que estão bloqueados Você pode comprar Com Robux Ok Se você for filho Do Silvio Santos Primo do Elon Musk Sobrinho do Neymar Sei lá mano Se for bem rico Se for pobre Sei lá mano É difícil Pede mamãe e papai Quem sabe Eles dão pra você O Robux Mas Beleza Aqui ou você Equipa o haki Ou você compra Por Robux Beleza No caso A cor do haki No haki não No haki você equipa Com a letra J Aqui amiguinho Aí é outra história Beleza O cara batendo As asinhas Aqui ó Aí você olha Você olha o player Assim ó Com as asinhas Aqui Todo anjinho Aí vai Esse filha De uma mamãe De um papai Pra fora aqui Vai procurar Um cara farmando E vira Boat Hunter Anjinho Na casa Da carambola Só se for Não é fácil Não Observação Muito Muito importante Mesmo Se você For Em todos Esses lugares Que eu mostrei E o vendedor De haki Não estiver Em nenhum Deles Cara Sinto lhe dizer Que você Foi tão Lesma Tão Caramujo Que você Conseguiu Demorar mais De 15 minutos Pra encontrar ele Ele fica Spawnado Em cada local Desse Por 15 minutos Passou 15 minutos Ele desaparece E vai pra Outro Local Então vamos Supor que ele Esteja no Último Local Que eu mostrei No caso É a Flirting Turtle Aqui Aí você Tá no porto Vai pra Grande árvore E tal Vai trocando E se procurando Ele Aí até Você chegar Na Flirting Turtle Que seria O último Local Ele já Sumiu de lá Porque se demorou Demais Então mano Isso é Uma grande hipótese Que pode acontecer Com vocês Caso vocês Sejam bem lentos E galera Na tela final Desse vídeo Agora vai ter Dois vídeos Um vídeo É todas as localizações Do vendedor De cor de haki No C2 E o outro vídeo É como pegar Todas as espadas Aqui do C3 Então mano O vídeo foi esse Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Assista outros vídeos Do canal Ou aguarde o vídeo De amanhã É isso tudo pessoal Até daqui a pouco No próximo vídeo Aqui do canal Vira membro aí Valeu falou E foi Tchau